Homens acusados de fazer parte de uma facção criminosa, que age dentro e fora dos presídios do Ceará, conhecida como GDE. O Guardiões do Estado surgiu em Fortaleza, se espalhou pelo Ceará. Argentino, essa é a visão. A vida é roda gigante e tu sabe muito bem, então vamos progredir sem desmerecer ninguém. Porque o respeito é pra todos, criança, homem e mulher, e o castigo vem de Deus e chega quando ele quer. Por isso na caminhada, cuidado com o que tu faz, atitude na emoção só vai te levar pra trás. A doutrina GDE é como lei pra geral, pois do maior ao menor é cobrado por igual. Não precisamos se expor, aqui ninguém é famoso, e a malandragem do crime é ver dinheiro no bolso. Sem invejar de ninguém, siga em frente bem quietinho, trabalhando bem certinho, se quer morrer bem velhinho. Armamento nós usamos pra conviver no perigo, mas sabendo a hora certa que for de apertar o gatilho. Eu canto com consciência, a palavra vale um tiro, porque na vida do crime eu sempre estive envolvido. E pra portar um fuzil, argentino deu muito tiro. Papo é tudo de bandido, papo é tudo de bandido. Quem é GD é de verdade, não se desfaz de amigo. Quem é GD é de verdade, não se desfaz de amigo. Papo é tudo de bandido, papo é tudo de bandido. Os guardiões do estado, não se desfaz de amigo. Os guardiões do estado, não se desfaz de amigo. Andamos certo no crime, caminhando lado a lado, defendendo a bandeira dos guardiões do estado. Aqui é um pelo outro, e pela empresa do mano. Toda parte financeira, a loura administrando. DVD articulando, o giro do dia a dia. Faz a distribuição, da nossa mercadoria. Joga lá na pacatuba, que o ciclone recebe. Que vai girar com o dentinho, que vai girar com o R7. Progresso tá na colônia, caseiro no mesmo pico. Jacareta no siqueira, trabalha junto com o gripe. Alameda digital, junto com o peixe e o black. No estado do Ceará, a GD é prevalece. Araturi tem o boy, chicotripa tá juntinho. Na Santa Fé tem a din, tá fechadão com o chefinho. Aracapé é o coroa, o Zé Galinha e Boca. Professor também tá lá, vendendo a noite toda. Tesouro tá no castelo, nos coco o forasteiro. Na Guabiraba tu sabe, quem tá de lá é o guerreiro. Granada no Santiago, com o Bob na contenção. Os guardiões do estado, é o bonde pesadão. Pra chegar até aqui, tem um processo conjunto. A inteligência do crime, tá na mente do matuto. Olhando a plantação, polaco no Paraguai. Maconha braba da verde, não vai faltar nunca mais. Louca Barbie, em Z, faz a rota lá de samba. Madrinho lá em Manaus, mandando skank em Colômbia. Funcionamento perfeito, da nossa organização. E a meta do argentino, é acabar com os alemão. Bota o fússil pra cantar, barulho é guerre inteiro. Florim, dentinho, RZ, caçador de cubo vermelho. Ciclone, bota, DLC, bota o metal pra voar. E aquele tal de trem bala, MT vai enguiçar. Os guardiões do estado, lá da lado caminando. Astronauta, liberdade, caveira e americano. CL, peixe, MT, o jubileu e magão. O mar e o junto com o Fanda, tá pera, tá pesadão. Três forte pro digital, e também pro Canadá. Tudo três de ponta a ponta, com o playboy do lagarmar. E se mexer com a tropa, é certa, vá lá comer. Lá do mar e a Tomaz, quem tá é o mano LG. Papo é tudo de bandido. Papo é tudo de bandido. É os guardiões do estado, onde 7, 4, 5. É os guardiões do estado, onde 7, 4, 5. E aí, ae, 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 ae do Sp do D&D! Bota pra girar, moleque pau! Tchau, tchau